Fala galera, tudo bem com vocês? Anderson Santos aqui do Dicas Cartola e trazendo hoje mais um vídeo de dicas para os estaduais dentro do Rei do Pitaco, o Fantasy Game de Ligas e Tiro Curto. Pra você que não conhece o Rei do Pitaco, eu vou deixar uma série de links aqui embaixo na descrição desse vídeo explicando como jogar o Rei do Pitaco, como funciona o Rei do Pitaco, vários tutoriais pra você aprender como que funciona cada sala, tutoriais de como que funciona o banco de reservas, como você pode adicionar vários times na mesma sala e por aí vai. E de quebra também um crédito de 10 reais pra você poder utilizar dentro do aplicativo Rei do Pitaco. Bem, hoje eu vou trazer aqui um vídeo de análise, dicas, algumas informações aqui pra ajudar todos vocês a mitarem e também ganhar um dinheiro dentro do Fantasy Game de Ligas e Tiro Curto, o Rei do Pitaco. Então vamos começar aqui gente, lembrando sempre, se vocês tiverem alguma dúvida, só mandar aqui nos comentários aqui, a gente vai fazer aquele mesmo esquema que a gente sempre faz. Faça uma análise da rodada, indica ali algumas boas opções pra você poder escalar dentro de uma sala dobronada e depois boas opções pra você poder escalar dentro de uma sala grande, também com análise aonde você pode encaixar esses jogadores de acordo com a liga que você está disputando. Então, bora lá! Bem, tô aqui com o aplicativo do Rei do Pitaco aberto, né? Vamos já aqui já começar a fazer a nossa análise da rodada. Vamos começar aqui pelo primeiro jogo disponível dentro do Rei do Pitaco. Clássico, que é amanhã já o Clássico Fluminense e Vasco da Gama, Clássico Carioca. O Vasco já tá há mais de quatro jogos sem vencer esse Clássico, né? Faz dois anos que o Vasco não vence o Fluminense, o histórico recente são quatro jogos, dois gols marcados pelo Vasco e cinco gols sofridos. Então, o Vasco já vem de uma freguesia aí de alguns anos contra o Fluminense. O Fluminense contra o Nova Iguaçu deu bobeira, não gostei muito do desempenho da zaga, principalmente do lado esquerdo. Com o Frazan e o Egídio, né? Então, defensivamente, o Fluminense cometeu algumas falhas. Eu não gostei, mas tudo bem, era o primeiro jogo do time titular dentro do Campeonato Carioca. Tinha o fator calor, o adversário apostando muito no contra-ataque, com alguns jogadores ali nitidamente sem ritmo de jogo pelo lado do Fluminense. Mas era um time muito mais técnico, com muito mais peças. Então, um time que era muito favorito para aquele jogo não valeu para o Rei do Pitaco, porque entre o intervalo da rodada anterior com a última rodada, o intervalo era muito pouco, era muito pequeno. Então, o Rei do Pitaco decidiu não colocar esse jogo dentro da última rodada. O lado esquerdo da zaga do Fluminense cedeu muito espaço ali, principalmente com o Egídio, foi muito mal. E cedeu muitos contra-ataques, né? Principalmente por aquele lado ali. Então, fica um ponto negativo aí por conta da zaga do Fluminense. E o lado direito do Vasco, no jogo, por exemplo, contra o Madureira, foi muito bem, né? O Vasco fez um primeiro gol por aquele lado, uma jogada do Caio Tenório, que tocou no meio para o Galarza. O Vasco depois repetiu essa mesma jogada algumas vezes, né? Jogando nas costas do lateral esquerdo do Madureira para o lado direito do Vasco aproveitar. Entrando na área do time adversário, chegando na linha de fundo. Então, o Vasco soube aproveitar muito bem essa jogada no primeiro tempo. Depois, no segundo tempo, não explorou tanto esse lado. Já o Fluminense, ele cedeu muito espaço. Mas eu gostei bastante do time do Fluminense, principalmente em alguns momentos do jogo, né? Teve uma hora que o Martinelli jogou bem solto, então ele começou a produzir alguns pontos ali. Ele começou a participar mais das jogadas ofensivas. Então, é uma observação bem importante para a gente ficar atento para as próximas rodadas. Mas o Fluminense é isso. Cedeu muitos contra-ataques, a parte defensiva não foi tão bem. E aí é um ponto negativo do Fluminense. Por outro lado, eu gostei bastante da exibição do Fred. O Fred foi muito bem. Finalizou, se não me engano, acho que foram cinco vezes. Fez dois gols. Ele foi muito bem na parte ofensiva. O Nenê também gostei bastante. Deu, aliás, seis ou sete passes para a finalização. Então, foram dois jogadores que chamaram bastante atenção. E mesmo com a derrota do Fluminense, eu gostei bastante da produção ofensiva deles. Se eles conseguirem manter essa produção ofensiva, vai ser muito bom para a gente dentro dos estaduais do Rio do Pitaco. Já o Vasco, o lado direito se destacou bastante, como eu comentei com vocês, com o Gabriel Peck, com o Marquinhos Gabriel, com o Caio Tenório. Às vezes o Galarza também chegando por ali. A dupla de zaga foi mal novamente. Mal novamente. Então, a zaga do Vasco não tem passado confiança. São oito jogos seguidos levando gols. Levou gol até do Lanterna do Campeonato Carioca. Então, não passa confiança alguma na zaga do Vasco. Para você que joga a liga muito grande, por exemplo, uma liga gratuita, vale a pena apostar uma zaga do Vasco. Mas eu, particularmente, não iria na zaga do Vasco. E o Vasco é o time que menos precisa de finalização para sofrer um gol dentro do Campeonato Carioca. Então, tem esse outro ponto que pesa muito contra essa equipe aqui. Então, se a gente for analisar Vasco e Fluminense, eu vejo que o Vasco tem mais de onde tirar. O Vasco não, o Fluminense tem mais de onde tirar. Ele tem mais margem para conquistar um resultado positivo nesse jogo. Até porque o time titular está mais descansado. O time do Vasco ali, a gente sabe que não é tão bem assim o time titular. Mas é um time que ainda tem que caminhar um pouco mais. Tem que comer um pouco mais de arroz com feijão. E o time de Fluminense aí está mais tranquilo. Então, deve vir com o time misto para esse jogo contra o Vasco no Clássico. Mas a gente vê que tem jogadores melhores que, por exemplo, os jogadores do Vasco. Alguns jogadores do Vasco vêm se destacando. Como o Gabriel Peck, o Marquinhos Gabriel. Tem também o MT também. Eu vejo que é um jogador que está se destacando. Mas o Vasco ainda é um time em formação. Não dá para a gente confiar tanto assim. Já no Fluminense dá para a gente confiar um pouquinho mais. Até porque tem muitas peças de reposição. E jogadores que podem decidir o jogo a qualquer momento. Botafogo e Madureira. Pô, esse jogo aqui é um jogo dificinho, hein? É um jogo complicadinho. Até porque o Botafogo ainda está oscilando um pouco, né? Não dá para a gente confiar 100% no Botafogo. É o duelo dos dois times que mais cruzam no Campeonato Carioca, né? Só perde para o Flamengo. Até porque o Flamengo bateu o recorde. Superou os dois times no último jogo contra o Boa Vista. Então, o Flamengo bateu o recorde. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho do Flamengo. Mas o Botafogo e o Madureira são os times que mais cruzam no Campeonato. Destaque mais para o Madureira. Porque a maioria dos gols da equipe são desse tipo de jogada de cruzamento. O Madureira é o único time invicto do Campeonato Carioca. O ponto forte, o principal ponto forte dessa equipe é o cruzamento. Principalmente o cruzamento que vem do lado direito. A gente comentou na última live. Principalmente o jogo contra o Vasco. O Madureira não conseguiu desenvolver tanto. Mas nas poucas chances que teve para cruzar a bola na área, que deu certo. Conseguiu fazer o gol e levou perigo para a zaga do Vasco. Então, eu vejo que o Madureira vai continuar apostando nessa mesma estratégia. Ele não vai mudar. Levando sempre muitos jogadores na área do time adversário. E forçando o cruzamento para conseguir um gol de bola aérea. Então, tem esse lado do Madureira. E o Botafogo é um time que sofreu muito para vencer o Nova Iguaçu na última rodada. Foi um gol no último minuto de jogo. Um time que no primeiro tempo foi muito mal. Teve vários momentos da partida que foi dominado pelo Nova Iguaçu. É um time inconsistente. Um time que não está para a gente confiar tanto. É um time que mal começou a temporada e já está tendo algumas irregularidades. Deu muita chance, muito espaço para o Nova Iguaçu. A marcação do Botafogo não gostei tanto. Não foi tão bem assim. Tirando os dois laterais. Que são um pouquinho fora da curva ali. O Jonathan salvou o Botafogo. O Botafogo poderia ter empatado. Então, até mesmo eu perdido o jogo. E o PV também jogou bem. Gostei bastante dele. E o Botafogo repetiu alguns erros de marcação. Igual cometeu contra o Vasco. Então, um time que também, assim como o Vasco, está em desenvolvimento. Uma equipe pequena. Não dá para a gente confiar 100% no Botafogo. E o Madureira é o terceiro time que mais faz desarme no Campeonato Carioca. Tem esse detalhe também. Que vai jogar contra o Botafogo. Que é o time que mais sofre faltas. Então, tem um detalhe ali que talvez seja até interessante para a gente poder observar. Principalmente jogadores de velocidade do Botafogo. O Botafogo é o terceiro time que mais sofre falta. E o Madureira é o terceiro time que mais comete desarme. Então, ali pode acontecer de algum jogador se destacar nessa partida com falta sofrida. Por exemplo, o Varley. Que é um dos jogadores mais caçados do time no Campeonato Carioca. Isso significa muita coisa e também nada. Mas é uma informação interessante. É uma estatística. Para a gente poder ficar de olho que a probabilidade é que possa acontecer isso mesmo. Os jogadores de velocidade de meio do Botafogo, como o Enio, como o Varley. Jogadores de velocidade pontuarem com falta sofrida nesse jogo. Vamos falar de Flamengo e Bangu. Flamengo que tem a volta dos titulares. Nessa rodada já perdeu o Mateuzinho por lesão. Uma pena. Mas volta o Isla. O Bangu é o quarto time com menos finalização no Campeonato Carioca. Aqui é um cenário muito parecido com o que aconteceu na última rodada. Que o Flamengo empatou com o Boa Vista. Que muita gente ficou magoadinha, chateadinho com o Flamengo. Mas o Flamengo continua sendo ainda mais. Ele é ainda mais favorito nessa rodada agora contra o Bangu. O Bangu também é um time que finaliza muito pouco para o alvo. É um time interessante porque ele é o que menos finaliza para gol. E é o segundo time que menos cede finalização no Campeonato Carioca. Tudo bem que pegou adversários ali que não exigiam tanto dessa equipe. Mas é o segundo time que menos cede finalização está atrás só do Flamengo. Mas é um time que faz muita ligação direta. É o vice na antena do Campeonato Carioca. Está só, se não me engano, acho que é um ponto ou dois pontos à frente do Macaé. Só fez um gol em seis jogos. E é o time mais faltoso do Campeonato Carioca. Ou seja, vai jogar na retranca. Vai jogar atrás. E eu vejo que a única chance de ele conseguir parar o Flamengo vai ser na falta. Que é o que ele tem feito no Campeonato inteiro com todos os adversários. E por isso que o Alvício Lanterna tem apenas um gol marcado. Então eu vejo que o Flamengo é favoritácio nesse jogo aqui. Junto com o Macaé. O Bangu é o único time que não venceu no Campeonato. Então eu vejo que o Flamengo, mesmo com o time em reserva que a gente estava jogando antes. E ainda mais com o time super titular. Com todos os titulares disponíveis. Eu vejo que o Flamengo é mega favorito para essa partida. Na última rodada o Bangu empatou com o Rezende. Teve até em alguns momentos a partida domínio dela. Criou várias chances de gol. Mas não conseguiu fazer gols. O time marca muito mal. A marcação do Bangu é muito falha. Vocês vão poder acompanhar. Acredito que isso também deva se repetir no jogo contra o Flamengo. É um time que sai de muito espaço. Que marca muito mal. Não dá tanto bote. E o Flamengo é aquele time que a gente conhece. Principalmente o titular. Gosta da posse de bola. Domina o jogo. Não deixa o adversário respirar. Vai marcar em cima. Vai fazer desarme no campo adversário. E vai abafar o Bangu. Todo momento. A todo instante. Porque o Flamengo vai querer. Eu vejo que o Flamengo vai para cima. Para fazer não só 3x0. Mas 4x5, 6x0. O tanto que dá. Porque esse time está descansado. Teve treino leve. Se preparou bem para esse jogo. Está descansado. Os caras estão bem demais. E aí eu vejo que o Flamengo vai vir com tudo para esse jogo. Para já se preparar para a Supercopa do Brasil. Que é logo mais. Mas aí se eu não me engano agora no meados de abril já tem a Supercopa do Brasil. O jogo contra o Palmeiras. E o Flamengo. Até esse jogo. O Flamengo vai ter mais jogos que o Palmeiras para disputar. Então o Flamengo vai ter uma maratoninha de jogos. Que eu vejo que vão preparar o time titular para esse jogo da Supercopa. E aí o Palmeiras está mais descansado. Vai ter um jogo da Recopa. Sul-Americana se não me engano com defesa e justiça. Então eu vejo que o Flamengo vai utilizar esses jogos. Agora para preparar o seu time. Preparar o Enem. Contar ritmo de jogos para os jogadores. Para eles chegarem bem contra o Palmeiras. E aí vai pegar o Campeonato Carioca. Para treinar o máximo possível. O máximo que der. Contra esses times. Para chegar na Supercopa do Brasil. Muito bem. Agora vamos falar aqui do Campeonato Gaújo. Ah não. Deixa eu falar aqui só sobre o Flamengo. Tem duas observações que eu anotei aqui. O Flamengo é um mega favoritaço. Tem gente que vai estar magoadinha com o Flamengo. Porque se decepcionou com a defesa. Porque não fez tantos pontos. Está magoadinho. Chateado com o Gabigol. Porque foi mal. Mas o Flamengo dominou o jogo contra o Boa Vista. Isso a gente tem que falar. O Flamengo finalizou 24 vezes. Dessas 24 finalizações. 12 foram de dentro da área. Então o Flamengo é um time que eu vejo que tem tudo para abafar o Bangu. E aplicar uma puta numa goleada nesse jogo aqui. E com outro detalhe também. Que o Flamengo deu 16 passes chaves nesse jogo contra o Bangu. Então é muita coisa. O Flamengo criou muita chance. 16 passes chaves. 24 finalizações. Então você vê que o Flamengo criou um baita de um volume de jogo. Criou muitas oportunidades. Porém pecou na finalização. O Flamengo pecou. Mas é o time que teve total domínio da partida. E por pouco não venceu esse jogo contra o Boa Vista. E eu vejo que contra o Bangu o cenário vai se repetir. Ainda mais porque voltam os titulares. Falar de Inter e São José. Agora falando de campeonato gaúcho. O São José é um time bem específico. Porque quando ele joga na casa dele. Que é aquele gramadão. É um time que aproveita muito do gramado sintético. Para levar vantagem sobre o adversário. Então é um time de muita bola longa. De muita velocidade. É um time que não está tão bem assim. Dentro do campeonato gaúcho. É um time que oscila um pouco. Mas quando joga em casa. Ele domina os adversários. Ele força muito o adversário a cair no estilo de jogo dele. Que é de ligação direta. Porém nesse jogo contra o Inter. É fora de casa. E o São José não está tão bem assim na campanha fora de casa. O time foi muito mal na última rodada contra o Caxias. Tomou de 4 a 0. Tem o segundo pior ataque do campeonato gaúcho. Cinco gols em sete jogos. E a luta desse time aqui. É exclusivamente lutar para não ser rebaixado. Essa é a grande meta do São José. Dentro do campeonato gaúcho. É lutar para não ser rebaixado. Chegou um técnico recentemente. O Hélio Vieira. Ele chegou segunda na sexta-feira. Não pôde dirigir o time na última rodada. Porém é um time que mal começou o campeonato gaúcho. Já trocou de técnico. E aí vai pegar o Internacional fora de casa. O Internacional que deve vir com várias mudanças. Várias mudanças. Eu vejo que o Nonato pode ser titular. O Edenilson pode pegar o banco. A gente lógico que tem que aguardar as notícias. O Moisés pode ser titular. Assim como o Guerreiro também pode ser titular. O Miguel Ramirez está rodando o elenco. Se você for conferir a minutagem dos jogadores. Você vai ver que tem alguns jogadores que já estão batendo no teto. Então tem outros que já estão ali. Não estão como titulares. Mas tem uma minutagem interessante. E eu vejo que ele vai novamente rodar o elenco nesse jogo contra o São José. Pensando na Libertadores. Ele também está querendo conhecer o seu elenco. O que eu não gostei muito do Inter. Foi quando ele fez a dobradinha na zaga com o Zé Gabriel e o Léo Borges no lado esquerdo. É um time que você deu muito espaço. Principalmente no jogo contra o Caxias. Que o Inter ganhou. Mas as principais jogadas do Caxias foram naquele lado esquerdo da zaga do Inter. Que você deu muito espaço. Deixou o adversário trabalhar muito bem a bola ali. Então eu tenho um pé um pouco atrás. Porque esse lado esquerdo do Inter não foi tão bem. E você deu grandes chances de gol para o Caxias. Então tomar um pouquinho de cuidado. E o Inter é o time que mais finaliza no Campeonato Gaúcho. Tem uma média de 13 finalizações por jogo. A produção ofensiva do time está aumentando cada vez mais. Jogo após jogo. Principalmente quando o Angel Ramirez assumiu a equipe. O time está evoluindo. Está crescendo demais. Tem uma média de 6 passos decisivos por jogo. Então é um time que está evoluindo. Vai pegar um adversário que mudou de técnico recentemente. Acabou de perder de 4 a 0 para o Caxias. O mesmo que foi derrotado para o Inter por 2 a 0. Mas também criou oportunidade de gol. E eu vejo que o Internacional é um grande favorito para essa rodada. Tem o segundo melhor ataque. Uma média de 2 gols por jogo. Então eu vejo que o Internacional também é favorito para essa partida. Porém tem uma dúvida ali. É sobre quem vai jogar. É a grande dúvida do Inter. Também tem a dúvida no gol. Quem vai jogar no gol? É o Danilo? É o garoto da base? É o Marcelo Lomba? Eu acredito que possa ser o Marcelo Lomba. O Marcelo Lomba não, desculpa. O Danilo Fernandes. Eu acredito que possa ser. Porque os dois goleiros... O Danilo Fernandes teve dois jogos seguidos. O Lomba dois jogos seguidos. O goleiro da base jogou, se não me engano, só na primeira rodada. Talvez seja ele titular. Mas se você está pensando em colocar algum goleiro do Inter. Coloca um goleiro na reserva que esteja comprovável. Porque a grande tendência é de a gente saber quem vai ser o goleiro apenas minutos antes de começar a partida. E o Inter não joga amanhã. Joga só a semana quarta-feira que o Inter joga. Então, se você está pensando em colocar um goleiro do Inter, coloca alguém na reserva. Porque ninguém consegue garantir nem bater o martelo de quem vai ser o goleiro titular do Inter nesta rodada. E o último jogo da rodada aqui. São Luís e Grêmio. São Luís que é um time que eu tenho aqui observado. É um time que tem uma marcação muito frágil. Muito frágil mesmo. Mesmo jogando recuado. Jogando no seu campo de defesa. É um time que cede muito espaço. Deixa o adversário trabalhar a bola. Não dá bote. Não comete tanta falta. Não tem tanto desarme. E aí é o típico de jogo que o Grêmio gosta. É o típico de jogo que o Grêmio gosta. Um adversário que não vai ferir tanto ele. Que não vai agredir tanto ele. E que ele vai ter a pós de bola. Ele vai dominar a partida. Vai criar várias oportunidades de gol. Não vai deixar o adversário respirar. Então, é o típico do jogo que o Grêmio gosta. É o típico do jogo que o Grêmio gosta. Para quem assistiu na última rodada. O Grêmio começou muito mal o primeiro tempo contra o Pelotas. Foi muito mal. Quando chegou o segundo tempo. Parece que o time virou a chave. No primeiro tempo ele tinha feito apenas cinco finalizações. No segundo tempo ele mais que dobrou. Fez onze finalizações. Onze finalizações. Teve muita dificuldade para entrar na área adversária. Até porque o adversário, mesmo quando tomou um gol, ele continuou lá atrás. Ele se trancou ainda mais. O Grêmio teve dificuldade de entrar na área do adversário. Ele fez quarenta e sete cruzamentos. Quase cinquenta cruzamentos. Só nesse jogo. Só nesse jogo. É um recorde do Grêmio. Porque o Grêmio fez isso no Campeonato Brasileiro. Algumas rodadas. Quando ele estava muito mal. E o Grêmio tem esse problema. Quando ele não consegue filtrar, ele começa a cruzar de tudo quanto é lugar. E a média do time é vinte e três cruzamentos por jogo. Ele fez quarenta e sete. Ele quase que dobrou. Porém, o Grêmio ainda conseguiu criar algumas poucas oportunidades de gol. Deu nove passes chaves. Então, dos nove passes chaves, seis foram no segundo tempo. Então, o Grêmio conseguiu no segundo tempo virar a chave. Mudar a postura. E aí, nesse segundo tempo, ele conseguiu, em poucos minutos, fazer quatro a zero no jogo. E é isso que interessa. É isso que interessa. Inclusive, esse quatro a zero mudou o placar ali. A liderança de várias e várias ligas na última rodada. Para quem estava no reto pitaco. Muita gente estava com dúvida, principalmente dos jogadores de defesa do Grêmio. Quem jogaria, o Renato mudou alguns jogadores. Ninguém sabia se é titulares reserva ou misto. E quem apostou ali nos titulares se deu bem. Principalmente no Diego Souza, principalmente no Alisson, no Ferreirinha. O time foi muito bem. E fez o erosado fácil no segundo tempo. Então, o Grêmio foi muito bem. E continua favorito contra o São Luís. Que eu repito, é um time que é muito fraco na marcação. E o principal ponto positivo dessa equipe é a bola parada. Ponto. É a bola parada. O São Luís tem a segunda pior defesa do Campeonato Gaúcho. Onze gols sofridos em sete jogos. Vem de três jogos sem vitórias no Campeonato. Vem muito mal. E o Grêmio deve jogar com os titulares novamente. Deve jogar pensando principalmente na Libertadores. É lógico que a gente só vai saber mais informações durante toda essa terça-feira. Bem, finalizada aqui a análise da rodada. Trouxe alguns poucos dados importantes para a gente ficar de olho nessa rodada. Eu vou falar aqui quem são os favoritos na minha opinião. Na minha opinião, acho que está bem claro os favoritos. São os principais favoritos. Flamengo, Inter e Grêmio. Correndo por fora, eu incluiria o Fluminense por conta do elenco. Eu colocaria o Fluminense por conta do elenco principalmente. E eu gostei da produção da equipe mesmo perdendo contra o Nova Iguaçu. Era o primeiro jogo dos titulares. Mas, mesmo assim, eu gostei bastante da postura do time em alguns momentos ali. Eu vejo que contra o Vasco vai fazer um grande jogo. E para a SG, Flamengo novamente. Inter e Grêmio. E correndo por fora para uma liga grande, é interessante um Botafogo. Acho que o Botafogo pode ser interessante. Uma liga bem grande para você que quer diferenciar. Eu acho que pode ser um SG bem legal para a gente poder ficar de olho nessa rodada. Beleza? Vamos começar então agora com boas opções para dobronada. Aliás, para quem não viu, lá no Rei do Pitaco. Deixa eu abrir aqui, estou na minha conta teste. O Rei do Pitaco abriu salas de dobronada de R$20. Isso mesmo. Você coloca R$20, você pode retornar, tem um retorno de R$40. A mesma coisa acontece nas outras salas de dobronada. De R$5 e de R$10. E aí é lógico que o limite aqui para você poder ganhar de 50 equipes, você tem que estar ali entre os 22 melhores. Então era 23 antigamente, agora eles tiraram uma vaga. Mas você tem que estar um pouquinho acima da metade ali para você conseguir ganhar o dobro daquilo que você investiu. Então vale a pena aí para quem gosta muito de dobronada, para fazer caixa, para poder utilizar esse caixa em outras ligas pagas. Jogar numa Mythos, numa Adventão, uma Cinquentinha e por aí vai. Está aqui uma grande oportunidade. Você tem mais chance ainda de ganhar o dobro daquilo que você investiu. Então o Rei do Pitaco agora tem salas de dobronada de R$5, de R$10 e de R$20. Para quem está começando e iniciando, vale muito a pena. Vale muito a pena para você poder fazer um caixa no Rei do Pitaco. Beleza? Então vamos voltar lá. Vamos lá começar com dicas de goleiros para dobronada. Acho que não tem muito por onde fugir goleiro aqui, tá gente? Acho que o Breno do Grêmio é um goleiro que está indo muito bem. Muito bem. Está pontuando sempre com defesa simples todo jogo. Aqui na rodada 4 ele não foi tão bem no Clássico contra o Juventude. Mas cara, toda rodada ele está fazendo sempre pelo menos duas defesas por jogo. E aí o Grêmio tem grande chance de segurar esse G. E ele, se ele manter essa média aqui, eu vejo que vai ser uma boa. Lembrando que o São Luís aí, ele tem uma jogada muito forte que é a bola parada. Se a zaga do Grêmio for bem, que nem foi na última rodada, ele tem chance de pontuar bem nessa rodada o Breno, goleiro do Grêmio. E aí tem do Inter, né? Deixa eu colocar aqui goleiros do Inter. Ainda está dúvida. Vocês vão ver que tem três goleiros do Inter como dúvida. Engraçado demais, né? E que nem eu comentei com vocês. Eu acho que quem pode jogar nessa partida é o Danilo Fernandes. Se ele for manter essa mesma estratégia de cada um goleiro jogar dois jogos seguidos, eu acho que ele vai dar oportunidade para o Danilo Fernandes. Até porque na primeira rodada foi o Daniel. Estava com muitas reservas nesse jogo. Praticamente o time todo reserva do Inter estava em campo. E aí os titulares ainda estavam naquele período de férias. Então eu acho que se ele for mesmo manter ali alguns titulares para ir testando, eu vejo que ele vai manter o Danilo Fernandes como titular. E depois ir revezando goleiro após goleiro. Os dois goleiros foram muito bem. Foram muito bem nos jogos que eles tiveram em campo. Tudo bem que o Marcelo Lomba tem uma média melhor, mas os dois goleiros foram muito bem naquilo que o Miguel Ramírez gosta. Um goleiro que sabe trabalhar com o pé, tem um bom reflexo e por aí vai. Então os goleiros ali eu vejo que eu acho que deva jogar o Danilo Fernandes. Mas se não for o Danilo Fernandes, pode ser também o Lomba. São dois bons goleiros para essa rodada. Vão pegar o adversário aí o São José, que é um time muito fraco, muito fraco mesmo. Tem o segundo pior ataque do Campeonato Gaúcho. E o terceiro goleiro para você apostar também, está como dúvida, é o Diego Alves ou o Hugo Souza do Flamengo. O Diego Alves deve voltar nessa rodada, ainda não é uma certeza. Ele ainda estava se recuperando de lesão. Mas qualquer um dos dois goleiros do Flamengo são uma boa também para essa rodada. Eu vejo que são goleiros que devam pontuar exclusivamente com defesa simples e também com SG. Mas principalmente com SG, não vejo eles pontuando muito com outros scouts. Para quem viu o Hugo na última rodada, ele pontuou, se não me engano, só com gol sofrido. É um adversário que não deve agredir muito ele, está aqui, contra o Boa Vista. É um outro adversário que tem características parecidas com a do Boa Vista. Então eu vejo que o Hugo pode ser uma boa, sim, para uma dobronada. Aquele goleiro tranquilo, para você que não quer arriscar tanto numa dobronada. Então eu vejo que são esses goleiros aí, goleiros do Grêmio, Inter e Flamengo, para uma dobronada. Agora, laterais, temos bons nomes para laterais, hein? Bons nomes para laterais aqui. Principalmente os que voltam nessa rodada, né? Se você quiser dobrar os laterais do Flamengo é uma boa. Principalmente o Isla. Até anotei algumas informações. Ele foi o quinto jogador com mais passes chaves no Campeonato Brasileiro pelo Flamengo. Ele foi o quinto jogador com mais passes chaves. Então você vê que é um lateral bem ofensivo. Para quem não lembra tanto dele, era um cara que chegava muito em linha de fundo. Era um cara muito participativo nas jogadas ofensivas do Flamengo. Defensivamente não pontuava tão bem. Alguns jogos, principalmente durante o período do Campeonato Brasileiro, ele até pontuou bem com o desarme. Mas não é o forte dele, ele é praticamente um ponta. E ele ficou atrás em passes decisivos, né? Passes chaves no Flamengo no Brasileirão no ano passado. Apenas atrás viu Arrascaeta, Everton Ribeiro, Felipe Luiz e Bruno Henrique. Ele ficou atrás desses caras. Ele ficou à frente de Diego, né? Que depois na reta final jogou vários jogos. O Gerson também, que ajuda também na construção ofensiva. Então o Isla é um cara que é um cara muito ofensivo, muito ofensivo. Tem grande potencial para pontuar com o SG e também com participação ofensiva. Ele tem um bom passe. Assim como o Mateuzinho, que a gente falou muito dele, ele também é um cara muito ofensivo, muito participativo. Vamos ver se ele volta aí com tudo nessa rodada contra o Bangu. É um jogo bem favorável para ele. É um jogo bem favorável para vários jogadores do Flamengo. Tem o Wanderson, o Wanderson lateral do Grêmio. Tem também o Diego Barbosa, se você quiser dobrar os laterais do Grêmio, também é uma boa. Mas eu particularmente gosto muito mais do Wanderson. O Wanderson lateral do Grêmio. Ele é o terceiro lateral com mais assistência para a finalização do Campeonato Gaúcho. É o lateral com mais desarme no Campeonato Gaúcho. Tem um aproveitamento de 92% nos passes. Ou seja, é um lateral que erra pouquíssimos passes. É um lateral que pontua muito bem com o desarme. E também que pontua não, mas que ajuda na produção ofensiva do time do Grêmio. Então é um cara que está sempre dando passe para a finalização. Inclusive já tem uma assistência para gol no Campeonato Gaúcho. Então vejam aqui as pontuações dele. Com assistência ele fez 9. Sem assistência ele pontuou com finalização fez 8. Contra o Juventude ele fez 2.3, mas fez 3 faltas cometidas. Pontuou com finalização com desarme. Contra o Pelotas aqui ele também foi bem. Poderia ter do melhor, cometeu algumas faltas. Eu senti que ele, assim como alguns jogadores do Grêmio, não foram tão bem nesse jogo contra o Pelotas. Principalmente no primeiro tempo. Até porque o time adversário estava muito fechado. Não estava dando espaço. Tanto espaço para os laterais do Grêmio jogarem. Mas eu gosto muito do Van Dress. Acho que é um cara muito ofensivo. Eu estou quase chamando ele de Alexander Arnold do futebol brasileiro. Porque é um cara bem ofensivo e bem participativo. E é um lateral que pontua também com finalização. Isso é um diferencial absurdo. Principalmente no Rio do Pitaco. Você precisa de caras que pontuam. Pontuam, pontuam. E é um cara regular que está sempre pontuando com finalização. Então é uma boa também para essa rodada. E temos também a dupla de laterais do Inter. Aliás, eu vou até fazer uma observação aqui. Temos o Rodinei. Rodinei, líder em assistência. Um dos líderes em assistência do Campeonato Gaúcho. Três assistências em quatro jogos. Um número bem interessante. Está pontuando com finalização. Então vai pegar um adversário aí que deve jogar bem recuado dentro de casa. E, meu, ele está fazendo sete pontos praticamente em todos os jogos. Todos os jogos ele está pontuando ou com finalização ou com finalização em assistência. Então é um cara que está produzindo muito scout. Muito scout mesmo. E vai pegar um adversário frágil. Vai pegar um adversário frágil. Que o lado esquerdo da zaga do São José não é um lado que protege tão bem a zaga. Cede espaço para você que for acompanhar ali alguns jogos do São José. Você vai ver que o lado esquerdo da zaga do São José é um time que não marca tão bem. O lado mais falho da equipe deles é o lado esquerdo da zaga. Então o Rodinei eu vejo que é uma boa. E tem o Moisés. O Moisés eu vejo que ele vai se titular nesse jogo. Acho que ele vai jogar no lugar do Léo. O Léo que é o jogador que tem mais minutos jogados pelo Inter. Então eu vejo que ele vai ser poupado. E deve votar o Moisés. Ele tem seis desarmes em dois jogos. Então é um número bem interessante. Mesmo sem SG ele fez 4.5. Na rodada 3 a última que ele jogou ele fez 12 pontos. Então pontuou com assistência, com falta sofrida, desarme. Então é um lateral bem interessante. E tem um detalhe aqui. O São José ele ataca muito pelo lado direito. Muito pelo lado direito. Então é cruzamento rasteiro, é cruzamento alto. Jogando dentro ou fora de casa ele tem essa característica de sempre atacar muito pelo lado direito. Muito pelo lado direito. E são jogadores que recentemente tem cedido muitos desarmes. Então o Moisés é um cara que pontua sempre muito bem com desarme. Um cara que defensivamente é bom no Fantasy Game. Não estou nem falando dele jogando bola. Mas em Fantasy Game ele vai muito bem nisso. Então eu vejo que ele pode ser também uma boa opção para uma dobronada também. Uma dobronada também. Como a gente comentou que o time dele é favorito para SG nessa rodada. E ele também tem um grande potencial de pontuar bem com desarme. Até porque ele vai ter muito um contra um nessa rodada. A gente tem que torcer para não estar o Lucas Ribeiro no lado esquerdo da zaga. Porque é um cara que não está bem. Não gostei muito das partidas que ele fez no Campeonato Gaúcho. Mas o Moisés dá uma boa também para uma dobronada para essa rodada. Então esses aqui são os principais laterais para essa rodada. Para uma dobronada. Vamos agora para os zagueiros. Zagueiros assim. Zagueiros acho que a lista é um pouquinho menor. Mas são uns zagueiros ali que eu vejo que tem muito potencial para irem bem nessa rodada. O Victor Cuesta, vou até abrir aqui para falar um pouquinho mais sobre ele. Que ele é um caso atípico. Ele é um zagueiro que ele está tendo mais liberdade para sair jogando. Então ele não está só jogando lá atrás. Se o adversário dá espaço para ele conduzir a bola, ele vai indo. Ele vai indo. Para quem acompanhou na última rodada. Tem uma hora que ele pegou a bola. Foi indo, foi indo, foi indo. Chegou quase na entrada da área e finalizou para gol. Finalizou todo torto? Finalizou. Mas ele está tendo liberdade. O técnico está dando liberdade para ele. Então ele tem um diferencial que ele é um zagueiro bem técnico. Zagueiro bem técnico. Vejam aqui que toda a rodada ele está fazendo ali pelo menos 2 desarmes por jogo. Como ele está tendo liberdade para ir para ataque. Ele também está pontuando com falta sofrida. Até porque ele sabe se proteger bem. Sabe cavar uma falta. E está pontuando com finalização. Olha só. O cara está indo bem, velho. Ele está indo bem. Deixa eu abrir aqui. Scouts ofensivos. Ele já tem já 3 finalizações para fora. Fora finalizações bloqueadas. Também pode aumentar um pouquinho mais esse número. Mas é um cara que está tendo liberdade e está indo para ataque. Está indo para ataque. Contra o Brasil de Pelotas. Ele perdeu o SG, mas fez 4 pontos. 4,7. Contra o Ipiranga. Ele fez 3,3. Mas contra o Novo Hamburgo aqui. Se não me engano é o Novo Hamburgo. 8 pontos. 8 pontos. Com o SG. 5. Mais 3 pontos que você pode colocar. Desarme. Falta sofrida. Finalização. Uma pena que ele fez 4 faltas. Mas ele está pontuando muito bem. E é um cara que deve pontuar também muito bem contra o São José. Repito. São José jogando dentro de casa. Lá no campão do seu site. É um time. Jogando fora de casa. É outro time. Totalmente diferente. E aí dentro desse esquema de jogo do Inter. Que é de posse de bola. De ficar rodando a bola. Tocando para cá e para lá. Procurando sempre um espaço para finalizar dentro. De próximo da grande área. Dentro da área do adversário. Eu vejo que o Internacional é favorito. E também vai ter espaço para jogadores como esse. Como o Victor Cuesta que vem de trás. Então eu vejo que é um bom zagueiro também para uma dobronada. Tem o Gustavo Henrique. Zagueiro do Flamengo. Para quem lembra dele no Campeonato Brasileiro na temporada passada. Ele se não me engano é um jogador mais alto também do Campeonato Carioca. Ele é um cara que leva muito perigo. Principalmente nas bolas aéreas. Para quem viu o Del Pereira nos últimos jogos no Campeonato Carioca. Ele se destacou bastante nesse quesito. Ele pontuou muito com finalização. Se não me engano acho que ele tinha uma média de duas. Eu falei aqui na live passada. Se não me engano ele tinha uma média de duas finalizações por jogo. Principalmente jogadas de escanteio, de falta, lateral. Então o Gustavo Henrique também tem isso. Então ele é um zagueiro que fez gols no Campeonato Brasileiro na temporada passada. Gols principalmente de bola parada, de escanteio, de falta, lateral. Então pode ser uma grande arma também do Flamengo. Até porque o Flamengo está... O número de cruzamentos da equipe está evoluindo um pouquinho mais jogo a jogo. É lógico que eram com as reservas. Mas se o Flamengo tiver dificuldade para entrar na área adversária. E tiver falta, tiver escanteio. Ele vai sim utilizar essa arma o Gustavo Henrique. Que é um zagueiro muito alto. Acho que ele tem 1,96m. Ele cabeceia super bem, apesar da altura dele. Ele cabeceia muito bem. Pode ser também uma boa opção também. É um zagueiro que deve pontuar com SG. Deve também pontuar com finalização. Então é um zagueiro bem interessante para uma dobronada. E também temos a dupla de zaga do Grêmio. Que é o Rodrigues. E tem o Kahneman que está como dúvida. Deixa eu colocar ele aqui. Que aí são os zagueiros mais ali pensando em SG. Tem o Juan também. Mas o Juan é um zagueiro um pouquinho mais tímido. É um cara que não pontua tanto com vários scouts aqui. Contra o Juventud ele pontuou com finalização. Mas é um cara que comete muita falta. Também levou cartão amarelo. Então é um cara que... Eu acredito que ele não deva jogar nessa rodada. Deva ser o Kahneman. E a gente conhece o Kahneman. Sabe da capacidade dele. É um bom zagueiro também para uma dobronada. Para a gente colocar nessa rodada. Além também do Zé Gabriel. Se o Zé Gabriel pintar como provável. Vale a pena também colocar. Para quem lembra das últimas lives que a gente sempre fala. Ele é um cara que pontua muito bem com desarme. Com interceptação. Com falta sofrida. Ele é um cara bem técnico. Um cara muito bom para fantasy. Muito bom para fantasy. Porque ele tem uma visão. Um domínio de jogo bem diferente mesmo. De um zagueiro comum. Ele joga improvisado de zagueiro. Mas é um cara que pontua muito bem. Até abrir aqui. Eu acho que só tem um jogo no Rio do Pitaco. O Zé Gabriel. Cadê? Três jogos aqui. Ele pontuou a primeira rodada com gol. Mas falta sofrida desarme. Falta sofrida SG. Falta sofrida desarme SG. Então é um cara que pontua muito bem em fantasy game. Para quem lembra dele no Brasileirão. Na temporada passada. Lembra que o cara. Principalmente quando ele surgiu. Baratinho. O cara foi muito bem. Foi muito bem. Então esses aqui são os principais zagueiros. Assim que eu vejo para dobronada. O Cuesta. O Zé Gabriel. Gustavo Henrique do Flamengo. Rodrigues ou Kahneman do Grêmio. E aí. Aqui do zagueiro do Flamengo. Eu acredito que vai jogar. O William Arão na zaga. Não. Deixa eu ver se está o Bruno Viana. Não. Não está mais aqui. Já vi. Se não me engano. Acho que o Bruno Viana estava com dúvida. Mas não. A tendência é que jogue sem o William Arão. Até por isso que só tem só o Gustavo Henrique como zagueiro disponível aqui. Vamos para Meias. Meias tem muito nome. Tem muito nome para Meias. Acho que o principal é o Alisson. Alisson do Grêmio. Acho que você tem que ter nessa rodada. O principal foi a estreia dele na última rodada. Foi muito bem. Muito bem mesmo. O cara que produz muito ponto com falta sofrida. Com finalização. Ele fazendo a dobradinha pelo lado direito ali. Quando está o Ferreirinha. Para quem viu. Quando o Ferreirinha encostava ali. Ele estava bem. Com o Wanderson também. Ele foi muito bem. Está um cara que voltou. Voltou muito bem no Campeonato Gaúcho. O cara pontuou demais. 13,80 pontos na última rodada. Produziu muito ponto. Não só para ele. Mas também para os companheiros de time dele. Então tem um jogo muito favorito. Favorável para ele. O Grêmio. A tendência é que também domine a partida. Vai para cima do adversário. Vai tentar fazer resultado de novo. Vai tentar golear. Então o Alisson é uma boa para essa rodada. Acho que é um dos melhores meias para essa rodada. Tem a volta do Mito. A Rascaeta. Dispensa comentário. Vai jogar contra um time que dá espaço. Um time que o meio campo não faz tanto desarme. Que deixa o adversário trabalhar a bola. Então a Rascaeta tem que estar no seu time ali. Acho que vale muito a pena colocar. Eu particularmente colocaria a Rascaeta e a Alisson disparada no meu time. Não adobrou nada. Tem outras opções aqui também. Como o Galhardo. Galhardo que voltou a jogar mais à frente. Jogando praticamente atrás do atacante. Então ele tem duas finalizações do alvo no campeonato caúcho. Um gol marcado. Então aproveitamento dele em finalização. Está muito bom. Está muito bom. Ele voltou a jogar próximo da área. Próximo do gol. Então um cara que deve pontuar também bem. Contra um adversário que não protege tão bem. Olha só a zaga. É um adversário que está levando muito gol. Muito gol de bola parada. De bola que vem da lateral. De cruzamento. Cadê aqui o Galhardo? Ele está como dúvida. Então o Galhardo também é uma boa para essa rodada. Ele vai aparecer como dúvida. Ele vai ficar até minutos antes do jogo como dúvida. Não tem como. Até minutos antes da partida ele vai estar como dúvida. Galhardo é uma ótima para esse jogo. Três finalizações. Seis faltas sofridas. Um gol. Ele foi bem cara. Ele foi bem em quase todos os jogos. Aqui nos dois primeiros jogos ele teve a oportunidade de fazer gol. Então um cara que está sempre ali próximo da área. Sempre participando em jogadas de gol. Tchau Galhardo é uma boa. Uma boa. Jogando em casa contra o São José. Que vai vir retrancado. Então um cara que vai bem na parte aérea. Na parte com a bola no chão. Então é um cara bom para essa rodada. E o Gabriel Peck. Eu vejo que para uma dobronada não. Até porque tem alguns nomes mais à frente dele. Ele vai pegar um clássico. O Gabriel Peck. Eu vejo que pode ser uma boa para uma liga de qualquer tamanho. Qualquer tamanho. Mas para um clássico. Eu tenho um pé um pouquinho atrás. Até porque nesse clássico aqui. Vai ser um pouquinho mais pegado. Acho que para uma dobronada. Acho que é um pouquinho arriscado colocar o Gabriel Peck. Contra o Botafogo. Fiz questão de abrir aqui a tela. Ele fez 3.5. Ele tomou um cartão amarelo. Ele poderia ter feito 5. 5 pontos. Se ele tivesse feito 5 pontos aqui. Que ele tinha prometido. Era o último jogo da rodada. Eu teria faturado mais de 600, 700 reais na rodada. Mas acontece. Mas ele foi muito bem. Ele está produzindo pontos em todos os jogos. Todos os jogos. Mas o problema é que agora ele vai pegar um adversário. Que eu vejo que tem um sistema de marcação mais forte. O Iago Felipe. Tem o Martinelli. Tem uma volta do Calegari. Tem que ver quem vai jogar na esquerda mesmo. Se vai ser o Egidio. Então eu vejo que esse é um jogo um pouquinho difícil para ele. Por isso que eu vejo que talvez para uma dobronada o Gabriel Peck seja um pouquinho mais arriscado. Eu vejo que pode ser um pouquinho mais arriscado para uma dobronada. Então o Gabriel Peck. Então isso aqui são as principais opções de meias para essa rodada. Ainda coloquei um bônus ali do Gabriel Peck. E atacantes. Vamos lá atacantes. Atacantes cara. Para mim a principal opção de atacantes. Acho que para essa rodada principal. Ferreirinha. Ferreirinha jogando demais. Tem duas assistências no campeonato gaúcho. Dez passes para finalização no campeonato gaúcho. Ele lidera esse quesito no campeonato gaúcho. Dez finalizações. É o cara que mais finaliza no campeonato gaúcho. Quinze faltas sofridas. É o cara que mais sofre falta no campeonato gaúcho. E é um cara que está sendo um monstrinho velho. Monstrinho. Brinquedinho. Assassino. O cara está pontuando toda a rodada. Oito pontos sem gol. Sete pontos com assistência. Oito pontos nove com gol. Ele fez. Assim. Contra o Pelotas. Ele sofreu três faltas e um gol. Não foi tão bem. Mas o cara fez gol. E mano. Estourou na pontuação. Estourou na pontuação. O cara foi muito bem. E o cara está sendo super participativo. Nas principais jogadas ofensivas do time. Quando você pensa que ele está escondido. Está sumido do jogo. Ele aparece do nada. Cria uma grande oportunidade de gol. Dá um. Coloca um companheiro na cara do gol. Então. Um cara que toda hora está 220. Parece que ele sumiu do jogo. Ele reaparece. E ali. Surpreende todo mundo. Então. O Ferreirinha. Para mim. É disparado pela regularidade dele no campeonato gaúcho. E vai pegar um adversário que está muito mal na tabela. Muito mal na tabela. Tem a segunda pior defesa do campeonato gaúcho. Então. Ferreirinha. Um cara que está super participativo. É uma boa para essa rodada também. Para uma dobronada. Pô. Diego Souza também. É uma boa para essa rodada. Ele deu duas. Ele finalizou duas vezes na última rodada. Uma das finalizações foi gol. Ponto. Ponto. Foi isso. O scout dele foi esse. Praticamente esse na última rodada. Ele não fez nada. Duas finalizações. Sendo que uma foi gol. Então. Diego Souza é uma boa. Vai pegar a segunda pior defesa do campeonato gaúcho. Um cara de área. Um cara que começou novamente super bem a temporada. Apesar desses scouts que eu falei. Mas. Ele é o cara que está ali para fazer isso. Para fazer gol. Não dá para a gente criar tanta expectativa dele. É o cara da bola parada. Se tiver falta para o Grêmio próximo da área. Ele que está batendo. Até mesmo falta de média distância. Também ele está batendo. Então. É um cara que. Puta. Pode ser um diferencial legal também. Para uma dobronada. Vale a pena. E aí a gente vai para a galera do Flamengo. O Gabigol. Tem muita gente que está pistolinha com ele. Mas. No último jogo ele finalizou. Seis vezes no alvo. Não. Seis vezes no gol. Nenhuma no alvo. Mas. O cara que finaliza. O cara que está tentando. O cara fominha. Voltou. Não estava ainda no mesmo ritmo dos companheiros. O time todo também. Não foi tão bem. Acho que. Principalmente quando levou o gol. Pensou que. Que poderia empatar. E virar o jogo. Na hora que quisesse. E aí cara. É normal. Normal. Acontece. Acontece. O Flamengo ir mal. Em uma rodada. Não ir tão bem. Mas o cara. Finalizou. Ele pontuou. Não foi aquela pontuação que todo mundo esperava. Esperava. Não foi. Mas um cara que pontuou. E foi super bem. No jogo contra o Boa Vista. Na última rodada. Então. Acho que esses aqui. São os principais. Jogadores de ataque. Para uma dobronada. Para essa rodada. A Ferreirinha. Diego Souza. E Gabigol. Para essa rodada. E aí gente. Esses aqui. São os principais. Assim. Para dobronada. Acho que não tem muito. Para onde fugir. Acho que se quiser inventar muito. Numa dobronada. Acho que isso aí. Pode. Pode custar caro. Eu acho que pode custar caro. Até porque. Nas dobronada. Para quem reparar. Eles tiraram. Uma posição. Antigamente. Eram 50 times inscritos. Os 23 melhores. Ganhavam. Agora aconteceu. Agora são os 22 melhores. Ou seja. Eles tiraram uma vaga ali. E aí. O que acontece. Quanto mais você arriscar. Numa dobronada. Então colocar um carinha diferente ali. Isso pode custar caro. Por isso que na dobronada. Você tem que colocar quem? Os caras mais regulares. Os caras que tem maior probabilidade. De pontuar bem. Na rodada. E aí. Lógico. Que a gente está indicando aqui. Para uma dobronada. Os jogadores mais favoráveis. A pontuarem bem. Nessa rodada. Que tem. Tem desempenhado bem. Estão em uma boa regularidade. De pontos. Dentro do fantasy game. E que tem adversários ali. Favoráveis para eles. Beleza. Então aqui. A gente passou aqui. As boas opções para dobronada. Em todas as posições. O goleiro lateral. Zagueiro meio. E atacante. Agora vamos lá. Para a indicação de jogadores. Para uma sala grande. Sala grande. Dentro do reto pitaco. Bem. Fora esses caras que eu falei aqui. De dobronada. É. Eu vou incluir mais alguns outros nomes ali. Você quer fugir do Gabigol. Por exemplo. Quer apostar um pouquinho diferente. Pode ser o Bruno Henrique também. Ou então fazer uma dobradinha com ele. Acho que é interessante. Uma dobradinha com o Bruno Henrique e o Gabigol. Acho que vale a pena. Até porque o time do Bangu. O sistema de marcação é lento. Não é tão confiável assim. Cede espaço. Principalmente para caras de lado de campo. Então pode ser uma boa o Bruno Henrique também. Principalmente ele que joga no lado esquerdo. O lado direito da zaga do Bangu. Não é tão bom assim. Então o Bruno Henrique pode ser uma boa. Para essa rodada sim. Você pode dobrar o Bruno Henrique e o Gabigol. Você pode colocar por exemplo. Só um dos dois. Para diferenciar uma sala grande. Então coloca um time só com o Gabigol. Um time só com o Bruno Henrique. Pode ser interessante. Pode ser interessante. Até para você diferenciar. Quanto mais você diferenciar em uma sala grande. Com opções interessantes. Melhor é para você. Tem o Fred. Cara. Teve o jogo dele contra o Nova Iguaçu. Que não valeu. Para o Rei do Pitaco. Mas eu consegui puxar as estatísticas dele desse jogo. Eu gostei bastante do Fred. Gostei bastante. Achei ele muito participativo. Assim. No que ele precisa fazer. Não estou falando que é um craque. Que é um cara bom. Não. Estou falando em Fantasy Game. Ele foi muito bem. Ele finalizou cinco vezes no gol. E quatro foram no alvo. Quatro foram no alvo. Então ele foi muito bem. O aproveitamento das finalizações dele. Acima de 70%. Foi muito bem. E ele marcou dois gols. Então. A cara oportunista. Sobe aproveitar as chances que ele teve no jogo. Ele voltou bem. Voltou bem ali. Vai pegar um time. Que vem sofrendo gols. Todos os jogos. Todos os jogos. Uma zaga nada confiável. Nada confiável. Que vem levando gol de tudo quanto é jeito. Gol de bola. Principalmente de bola parada. Cruzamento na área. Então o Vasco tem esse problema. E tem outro atacante aqui. O Cano também eu acho que é uma boa. Você quer diferenciar o Cano. É uma boa cara. Eu gostei muito dele na última rodada. Foi muito bem. Deu assistência. Foi participativo. Finalizou para gol. Deu passe para a companheira poder finalizar. Você quer diferenciar. Não quer ir com ninguém do Flu. O Cano pode ser uma boa. O Cano pode ser um diferencial bem interessante para essa rodada também. Até porque. Assim. Eu acho que o Fluminense para diferenciar em uma sala grande. É uma opção bem legal. Bem legal. Deve voltar o Lucas Claro. Junto com o Nino. O Calegari. Aí a lateral esquerda. Não sei se é a Gidio. Ou o Danilo Barcelos. Mas eu vejo que se você quiser fugir dessa zaga. Que a gente conhece. Sabe que ela foi muito bem. Conquistando vários SGs do Campeonato Brasileiro. Mas o Cano é uma opção interessante ali. Para você poder colocar. Até porque. Como eu comentei. Para quem não assistiu no início da live. Na análise dos jogos. Eu comentei na zaga do Fluminense. Então para quem perdeu. Arrasta aqui. A linha do tempo aqui do vídeo. E confere lá que eu comentei. O porquê. Que eu tenho um pezinho um pouco atrás. Com a zaga do Fluminense. Apesar de achar que é a melhor. Para uma sala grande. Para essa rodada. Tem um Cano. Cano é uma boa. Deixa eu colocar aqui as dúvidas. Dúvida. Aqui. Cara. Não tem nenhum atacante do Inter. Provável. Nenhum. Eu acredito que deva jogar Paulo Guerreiro. Eu acredito que deva jogar Paulo Guerreiro. E o Guerreiro. Ele não fez gol. Mas é um cara que a gente conhece ele. Sabe do potencial dele. Vai pegar um adversário que sofre. Com o centroavante. Sofre com o centroavante. E é um cara que também bate falta. Bate falta. Deve bater pênalti. Deve bater pênalti nessa rodada. Se tiver pênalti para o Inter. Então eu acho que pode ser o Paulo Guerreiro. Como titular nessa rodada. É uma boa opção para você poder diferenciar. O Inter vai pegar aqui. Deixa eu pegar aqui minhas estatísticas. Segundo pior ataque do campeonato. E uma das piores defesas. Então o Inter tem o segundo melhor ataque do campeonato gaúcho. Então o Guerreiro é uma opção bem interessante para você diferenciar. Coloca ele lá no seu time titular. Coloca ele lá. Coloca um reserva bom. A altura dele. Caso ele não jogue. Mas é uma opção interessante também para essa rodada. Um adversário bem interessante para ele poder jogar bem. Essas aqui são as principais opções de ataque. Para essa rodada. Que eu vejo para você poder diferenciar. Até porque não tem tantas assim. Não tem tantas. Não tem tantas assim. Poderia falar aqui. Deixa eu ver. Do Botafogo. Quem apareceu. Tem o Babi. Mas o Babi eu não estou gostando tanto da produção dele não. Acho que ele caiu. Eu acho que ele caiu bastante. Cadê aqui? Ele caiu. Porra. 2, 3, 4 e 5. Ele não está tão bem. Não está tão bem. Apesar que o adversário. A parte defensiva. Não está lá aquelas coisas. O Madureira. Ele está tomando uns golzinhos ali. Meio bobinho. O sistema defensivo está batendo cabeça. Ele tem aquele problema de marcação. Recomposição. Que eu já falei no vídeo anterior. Mas aqui, cara. Pode ser uma aposta. Mas é uma aposta que eu coloco em uma prioridade bem abaixo. Sabe? Bem abaixo. Eu, por exemplo, apostaria em um Cano ou em um Fred. Aí depois eu colocaria talvez ali o Matheus Babi. Para essa rodada. Vamos lá então para meias. Além dos meias que eu indiquei lá para dobronada. Que também vale a pena para essa rodada. Tem alguns meias interessantes para essa rodada aqui. Aí há uns meias um pouquinho diferentes para você poder diferenciar. Tem o Nenê do Fluminense. Eu acho que é uma baita de uma opção diferencial bem interessante. No jogo contra o Nova Iguaçu na última rodada. Nova Iguaçu? Acho que foi Nova Iguaçu, né? Eu estou confundindo. O jogo que não valeu para o Rio do Pitaco. Ele foi muito bem, cara. Seis finalizações e sete passes decisivos no jogo. Sete passes para o companheiro ficar cara a cara com o goleiro. Ele foi muito bem. Foi muito bem. Ele errou seis passes. Mas ele foi muito bem, cara. Se valesse para a fantasy. Ele teria pontuado bem. Mesmo sem gols, sem assistentes. Ele teria pontuado bem. Teria feito pelo menos, assim, chutando baixo. Pelo menos ali uns cinco, seis pontos. Também porque tem outros scouts. Como falta sofrida, desarme que ele fez, interceptação. Mas ele estreou bem no campeonato carioca. Eu gostei bastante dele. Mesmo sem ritmo de jogo. Mesmo sob o calor infernal que estava lá. Mas ele foi bem. Ele produziu bem. Assim como o Fred que eu comentei. Ele também produziu bem pontos nessa rodada. Então, o Nenê do Fluminense pode ser uma boa. Outro cara do Fluminense também que é uma boa. Que é o Martinelli. O Martinelli acho que é uma boa também para essa rodada. Ele estreou. Não, acho que ele não estreou não. Acho que ele jogou outros minutos em outros jogos. Mas ele, quando ele está... O Roger está dando mais campo para ele jogar. Então, quando o Fluminense não precisa se defender tanto. Ele está deixando o Martinelli chegar mais no campo de ataque. Ele deu uma assistência para o Fred no último jogo. Fora isso, ele deu outros dois passes decisivos no jogo. E pontuou também com o desarme. Então, um cara interessantíssimo para a gente ficar observando nessa temporada. Que é um cara que não está jogando só na parte defensiva. Ele não está só jogando lá atrás. Ele também está podendo ganhar campo. Avançando, participando de jogadas ofensivas. Se tiver espaço, acho que ele vai começar a finalizar. Porque ele também tem um bom passe, um bom lançamento. Então, o Martinelli é um cara interessante. Um cara interessante para a gente poder diferenciar. Mas assim, eu vejo que nessa rodada ele vai ser um cara mais para desarme. Mas é um cara, se quiser colocar um ali para diferenciar, talvez pode ser uma boa. Talvez. E aí, tem outros dois caras aqui para falar. É para você que quer diferenciar bastante, que está em uma liga bem grande. Por exemplo, uma liga gratuita, uma liga de um real. Tem dois caras interessantes aqui. Primeiro é o Maurício. A gente já falou dele. Um cara que... Puta, é interessante. Acho que esse cara vai render demais quando chegar ao Brasileirão. Vai render demais. Principalmente na posição que ele está jogando. Que é um meia centralizado. Que está um pouquinho mais atrás ali do Galhardo. E que fica rondando a área. É um cara que dá muito passe para a finalização. O Maurício, cara. Tem duas finalizações. Três assistências. Três passes chaves já no Campeonato Gaúcho. Em três jogos. Então, um cara que está produzindo bem. Primeira rodada, quatro pontos. Pontou com finalização. Se não me engano, ele jogou na ponta. Depois, ele jogou mais centralizado. Aí, meu... Aí o cara foi bem demais. Duas assistências. Uma assistência. Uma finalização. Três faltas sofridas. Então, um cara bem interessante. Um cara armador. Um cara de uma visão incrível. De bom passe. O Maurício do Inter pode ser uma boa para diferenciar. Um cara... Um baita diferencial esse cara aqui. E por último, o Carlinhos. O Carlinhos que não foi bem na ótima rodada. A gente indicou ele. Eu coloquei ele em alguns times. Em alguns times, ele me quebrou as pernas. Em outro e... Mesmo ele não indo tão bem... É... É... Não alterou tanto o resultado. Conseguiu ganhar uma graninha no pitaco. Mas é um cara... Ele é o quarto jogador do Vasco. Mas finaliza para gol. E assim... Ele começou muito bem o campeonato. Ele... 1.5 com uma finalização. Mas ele jogou bem nesse jogo aqui. Contra o Nova Iguaçu, se não me engano. Contra o Botafogo. Fez gol. Depois contra o Macaé. Três finalizações. Três desarmes. Uma interceptação. Ele foi bem novamente. E aí... Contra o Madureira. Ele fez apenas duas finalizações. Aliás... Ele foi o cara que mais... Do meio campo que mais finalizou para gol do Vasco. Então... A gente imagina... A gente... Entendeu o cenário do jogo. Que era um jogo que o Madureira... Ele daria espaço para meias. E ali do espaço... Principalmente com o Madureira... Sede espaço. É onde joga o Carlinhos. E que a gente identificou que ele poderia ir bem. Tinha grande probabilidade de ir bem nessa rodada. Por conta que é um cara que joga um pouquinho mais centralizado. Um cara que finaliza para gol. Porém... Ele não rendeu o que esperado. Mas... A análise é super válida. Porque... Só não aconteceu aquilo que... Vinha acontecendo nas rodadas anteriores. Mas mesmo assim... Eu vejo que o Carlinhos... Para você colocar um cara diferente... Para essa rodada é uma boa. Mas lógico que o principal cara do Vasco... É o Gabriel Peck. Ele aparece comprovável. Eu vejo que para uma dobronada... É um pouquinho arriscada. Até porque mudaram a regra do dobronada. Não é mais 23. É 22. E aí... Um clássico que... O sistema de marcação do adversário... Um pouco melhor... Que o do Botafogo... Eu tenho um pé um pouquinho atrás. Se vale a pena colocar ele não. Eu acredito que não. Eu não colocaria... Por exemplo... O Peck... Numa dobronada. Até porque tem outros caras melhores... Ali na posição... Para a gente poder colocar... Na dobronada. É... Bem... Falei aqui os principais meias... Né? Agora vamos para... Tem laterais. Zagueiros acho que não tem muito por onde ir. Eu acho que é lateral. Cadê aqui? Isso. Lateral. Bem... Dos laterais que eu falei da dobronada... Tem outros laterais... Que é o Felipe Luiz. Um cara que não é habilidoso. Um cara que não é rápido. Mas um cara muito inteligente. Um cara que tem um bom passe. Um bom cruzamento. Um aproveitamento incrível. É uma boa também... Para você colocar ali... Se você quer colocar laterais diferentes... O Felipe Luiz pode ser interessante... Para essa rodada principalmente... Até porque é um adversário que vai jogar quadro... Ele... Os laterais do Flamengo devem jogar nessa rodada muito avançado... Mas muito avançado mesmo... Deve ter campo para ele poder agredir... Para ele ganhar espaço... É... Outro lateral aqui... Para você que é diferenciar laterais... É... Eu acho que o PV... Do Botafogo é uma boa... Se você quer diferenciar... Ah... Deixa eu jogar uma liga grande... Quem eu coloco... A gente indicou o PV e o Jonathan... Na última rodada... Mesmo sem SG... Os caras pontuaram muito bem... Combinados... Fizeram acho que 10 pontos combinados... Mesmo sem SG... Os caras pontuaram bem... E o Paulo Victor... O popular PV... É um cara que pontua muito bem com o Desarme... Com o Desarme e falta a sofrida... Então... É um cara interessante também... Contra o Vasco... 3.5... É... Também tomou um cartão amarelo... Contra o Flamengo... Ele fez 1.4... Mas ele não comprometeu... Ele não deixou o Vitinho jogar tanto assim... Naquele lado... Depois o Michael... Também não deixou os caras jogarem bem... Tão bem naquele lado... Um cara que protegeu bem o lado esquerdo da zaga... É... E contra aqui... O Nova Iguaçu... Se não me engano... O ícone está muito pequeno... É... Mas ele fez uma boa pontuação... Cara... Mesmo sem SG... Quase 5 pontos... Então... É um lateral bem defensivo... Mas um cara que... Desarma muito bem... E não comete tantas faltas... Então um cara interessante... Para você que quer diferenciar um pouco... Nessa rodada... Tem o PV... Você que está em uma liga grande... É... Gratuita... Porra... Liga de R$1... Quer diferenciar... Para se destacar... A linha... Mais de 6 mil times... 7 mil times... Você quiser diferenciar um time ou outro... Colocar ali... Pode ser uma boa... E o Calegari do Flund... Conhece o Calegari... Né... Do Campeonato Brasileiro... O cara foi muito bem... O cara que ele tinha aqui... Tem até estatística... Que é uma média de 3... 3 desarmes por jogo... Depois... No momento que ele se machucou no Brasileirão... Ele voltou... Ele diminuiu bastante... O número de desarmes... Chegou a fazer... Uma sequência de 8 jogos... E 8 desarmes... No Campeonato Brasileiro... Então reduziu bastante... Mas ele continuou... Mesmo ele... Ele ficando alguns jogos fora... É... E depois caído muito de produção... Na parte de desarmes no Fluminense... Ele foi o cara que mais desarmou no Fluminense... No Campeonato Brasileiro... Então o Calegari do Flu... É... É uma boa também opção para essa rodada... Apesar de na última rodada... Não ter ido tão bem... Mas o Calegari do Flu... É uma boa opção também para essa rodada... É... Laterais para diferenciar... Falei aqui... Falei do PV... Do Botafogo... Deixa eu voltar nele aqui... Até porque... O Madureira... Ele ataca muito pelo lado direito... Para quem acompanha aqui na Nacional... A gente fala sempre do time adversário... Fala bastante deles... Para vocês entenderem... Como o time adversário joga... E para vocês também elaborarem... As estratégias de vocês... O Madureira ataca muito pelo lado direito... Aliás... O lado mais perigoso do Madureira... É o lado direito... Porém... É um lado que cede desarmes para o adversário... Cede a desarmes para o adversário... No um contra um... Geralmente... Ele leva a desvantagem... E o PV... É um cara que pontua bem com o desarmes... Pode ser um diferencial... Interessante para essa rodada... E para fechar... Goleiros... Vamos lá... Goleiros aqui... Deixa eu colocar todos aqui... A dúvida a gente já sabe... A dúvida é só os goleiros do Inter... E do Flamengo... Vamos de prováveis aqui... Para a gente poder fechar o nosso vídeo... Temos o Marcos Felipe do Flu... Cara... É um dos melhores goleiros estaduais... Acho que ele superou o Breno... Tudo bem que ele ainda não foi vazado... Mas mesmo assim... O cara que está pontuando bem... Sempre com defesa simples por jogo... Ele tem uma média de 3... Quase 3 defesas simples por jogo... Mas é um goleiro interessante... Para essa rodada contra o Vasco... O Vasco é um time que cede finalização para goleiro... Deixa eu ver aqui... Se eu tenho anotado aqui... O Vasco cede em média... 4 defesas simples por jogo para goleiro... E ele tem uma média de 3 defesas simples por jogo... Pode dar um encaixe legal ali... Até porque o Vasco finaliza muito com o Gabriel Peck... Marquinhos... Marquinhos o Gabriel não joga... Desculpa... O Gabriel Peck... Com o Carlinhos finaliza bastante... O Cano finaliza bastante... Apesar de ele não ter um aproveitamento tão bom na última rodada... Mas é um cara que finaliza... Se tem espaço ele chuta de qualquer jeito... O Cano... Então o Marcos Felipe é uma boa... É um goleiro bom para pênalti... A gente viu na última rodada... Principalmente contra o Boa Vista... Ele defendeu o pênalti... E tem um outro goleiro... Que é o Douglas do Botafogo... O Douglas do Botafogo... É o goleiro com mais defesa simples... Do Campeonato Carioca... Aqui não tem todas as rodadas... Mas se a gente pegar todas as rodadas do Campeonato Carioca... É o goleiro que tem mais defesa simples do Campeonato Carioca... A bola toda hora está chegando nele... Tudo bem que... Se o goleiro está uma bota chegando toda hora... Vai chegar uma hora que não vai mais chegar... E aí a fonte acaba... Mas é um goleiro que está pontuando bem em todos os jogos... Tirando aqui contra o Nova Iguaçu... Até porque é um time que tem dificuldades na conclusão de jogada... Mas ele é um goleiro que não está comprometendo... Pelo menos no Rei do Pitaco... Ele está pontuando bem... E para uma sala grande... Para uma posição diferencial legal... Para essa rodada... Até porque o Madureira finaliza para gol... Não tem um aproveitamento tão bom em finalização... Mas é um goleiro que tem um potencial também... Para fazer defesa nessa rodada... Beleza galera... Essas aqui foram as dicas da nossa rodada... Espero que vocês tenham gostado... Se vocês gostaram... Não só deixe o joinha aqui embaixo... Mas também deixe os comentários aqui embaixo... Aqui embaixo na caixinha aqui... Opa... Estou todo torto aqui... Deixe também seus comentários aqui... Que é importante para a gente saber... Se vocês gostaram ou não dos vídeos... E se vocês querem que a gente faça vídeo de outras ligas... É importante a gente saber... Porque a gente está super vontade de fazer... A gente quer saber se vocês querem saber... Querem mais vídeos de outras ligas para a gente fazer... Beleza? Para você que não é inscrito no nosso canal... Inscreva-se aqui no nosso canal... O botão está aqui embaixo... Mais para baixo... Inscreva-se... Ative o sininho que a gente está subindo o vídeo... Toda semana... Vídeo de dicas... Vídeo de análise... Vídeo de novidades do cartório do Rede Pitaco... E em breve vai ter uma novidade muito legal... Que eu vou anunciar em primeira mão aqui para vocês... Mais para frente ainda... Beleza? Tamo junto galera... Boa sorte a todos nessa próxima rodada do Rede Pitaco... E é nóis... Tamo junto... Obrigadão por todos... E é nóis... E é nóis... E é nóis... E é nóis...